A LAP é um dispositivo pequenino Bluetooth que eu posso colar nos meus objetos, animais e crianças e encontrá-los com o telemóvel. O telemóvel, para além de permitir encontrá-los num raio de 60 metros, avisa-me também se eu os deixar para trás ou se eles se afastarem de mim e, por sua vez, funcionam em rede, o que quer dizer que toda a gente da comunidade de LAP a se inteira ajuda para encontrar estes objetos, animais ou crianças perdidos. A LAP surgiu em 2013. Um grupo de amigos percebeu-se que estava constantemente a perder coisas. Se fosse as chaves, fosse o telemóvel, fosse o computador. A ideia do BASE era eu poder dar um toque aos meus objetos como eu dou ao meu telemóvel. No entanto, isto depois acabou por evoluir para muito mais do que isto, evoluir para o conceito de comunidade e, portanto, eu consegui ter uma abrangência que vai muito para além dos 60 metros de alcance do Bluetooth, portanto, imulando um GPS comunitário. Isto porque a LAP, ao contrário do GPS, permite ter um dispositivo muito pequenino, que tenha um ano de autonomia, com uma pilha que depois é substituível, um dispositivo que ainda por cima é à prova d'água e muito acessível. Façam um GPS que é caro, ou seja, eu tenho tipicamente pagar uma FII mensal para que consiga ser partilhado os dados e tenho autonomia na ordem de poucos dias, que me obriga a carregar sempre o dispositivo. Eu posso pôr a LAP nas minhas chaves, para encontrar de manhã, quando eu perco 10 minutos, a encontrar a chave que caiu para dentro do sofá, portanto, encontrá-la facilmente, dá-lhe um toque, como eu dou ao meu telemóvel. Posso pôr na minha mochila e que me avisa, por exemplo, se eu a deixar para trás, por exemplo, se eu for ao café e deixar a mochila lá, o telemóvel imediatamente me vai alertar, ou para saber se a mala de viagem segue no porão da caminheta. Serve também para pôr no cão, na criança ou no gato, para me avisar se eles se afastarem de mim, e, por sua vez, pedir ajuda à comunidade LAPA no caso de algum deles se perder. Em que, portanto, nesse caso, se alguém na comunidade LAPA passar num raio de 60 metros do meu cão, do meu gato ou da criança perdida, será imediatamente alertado com os meus dados pessoais para que possam entrarem no contacto comigo para me devolver. Várias histórias engraçadas que aconteceram com utilizadores da LAPA. Uma coisa que, se calhar, não tínhamos noção no início, era que as pessoas estão constantemente a perder os animais dentro de casa. Por exemplo, os gatinhos, que todos sabemos que têm aquela ideia de se colocarem nas gavetas e assim. Então, as pessoas colocam uma LAPA no seu animal e, quando não encontram, por exemplo, o gato, fazem suar a LAPA e vão dar-te de caras com o gato no armário da dispensa, por exemplo. LAPA e vão dar-te de caras com o gato no armário da dispensa. LAPA e vão dar-te de caras com o gato no armário da dispensa.